A parte, senhor irmão, do nosso canal no YouTube, estamos aqui para mais um vídeo em que nós vamos apresentar mais um material chegado aqui e na descrição desse vídeo nós vamos colocar aí o link para você adquirir esses livros e adquirindo nesses links você está ajudando o nosso canal. Mas nesse canal nós não apenas apresentamos vendas de livros, mas também falamos da Bíblia, estudamos juntos a Bíblia Sagrada, pesquisando aqui juntos, online, nós fazemos muita coisa. Você que ainda não viu nossas lives, vem ver, você que ainda não estuda a Bíblia conosco, no Clube de Membros, clica no botão Seja Membros, vem estudar conosco. Uma bênção, toda semana está sendo atualizado o conteúdo para os três níveis aí e futuramente se tiver outro nível aí, quatro níveis, enfim, estará sendo sempre atualizado. O livro que chega hoje da editora CPAD é um livro baseado na área de teologia, como você viu aí na descrição, trata-se da teologia pentecostal, que nós defendemos de um autor sagrado, creio que o único estrangeiro na Bíblia, né? Se não me falha a memória, que é o grego, o médico amado Lucas. Vamos lá, vamos abrir esse negócio aqui. Vamos abrir o único estrangeiro que eu digo que não é judeu, né? Seria o evangelista Lucas, até onde nós temos conhecimento. Ele foi um médico que andou com o apóstolo Paulo, né? Durante suas jornadas, tá bom? Você, irmão aí, crentão, santo, graças a Deus, cheio de Deus, graças a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para o meu irmão, crente, bem crente mesmo, né? Não seja contra a medicina, não. Nós temos na Bíblia um livro escrito por um médico, um só não, aliás. Nós temos um evangelho do próprio Cristo e temos um livro de Atos dos Apóstolos. Olha, gente, vou abrir e vou virar aí para vocês verem. Olha, parece uma caixa de pizza, é ou não é? Que coisa boa, deu água na boca agora, mas é melhor do que pizza. Olha, nós temos até um marcador, eu amo marcadores. Está aqui uma coleção aí que a gente indica também para você, que é a Pregadores da Bíblia, nova série de livros de Ciro Sanches e Borde. Está saindo aí os livros, não sei se já saíram todos, né? Quem sabe, se saíram todos, quem sabe aí alguém não manda aí para a gente e a gente vai anunciar aqui. Bom, olha aqui, está aqui nosso livro. É muita caixa para pouco material, né? Olha, o nosso livro é justamente esse aqui. Eu gostei muito deste livro, eu ouvi muito a indicação deste livro. Roger Stroustard, nós temos A Teologia Carismática de Lucas. Mas é pequenininho, é pequenininho. Mas ele faz uma análise sobre a teologia nos escritos de Lucas. A chamada Teologia Lucana. O que nós temos aqui? O significado da atividade do Espírito Santo em Lucas, Atos e suas implicações para hoje. Eu também já fui daqueles que defendeu e acreditou por muito tempo que existisse uma questão de que não se podia aprender doutrina com livros históricos. Muitos teólogos defenderam essa posição, mas nós temos no livro de Atos, né? Um livro histórico teológico, né? São as bases do pentecostalismo. O movimento pentecostal, ele não começa na Rua Azusa. No nosso, na era pós-apóstolo, sim. Na Rua Azusa, no ocidente, etc. Mas nós acreditamos que somos a continuação do movimento de Atos, capítulo 2, registrado pelo evangelista Lucas. Nós vamos estudar aqui em termos de pentecostalismo, né? A questão da teologia carismática, daí porque é o termo carismático de Lucas. Então, o significado da atividade do Espírito Santo em Lucas, Atos e suas implicações para hoje. Nesta obra, o termo... Eu percebi que a CPAD manda livros sem o plástico. Cadê aquele plástico que lacra a CPAD? Não, não tem nenhum problema, né? O livro está novo, claro, evidentemente. Mas eu acho que eles tiram na hora para colocar, então, né? Porque não há mancha, não há risco, não há defeito nenhum. Esse veio, nesse caso aqui, veio direto do site da CPAD, né? Durante uma promoção que teve aí. Mas ele já não está mais em promoção, já não encontrei mais no site. No link da descrição, nós vamos arrumar um link para você adquiri-lo aí no site que tem. Nesta obra, o termo carismático tem de ser distinguido do seu significado contemporâneo. Não, é contemporâneo a saber, conforme é usado para descrever o movimento neopentecostal que penetrou nas denominações históricas das décadas de 1960 a 1970. Ou seja, não é porque o termo carismático, às vezes, dá a ideia de neopentecostalismo. Os pentecostais não são neopentecostalismo. Tem gente que acha que a gente é tudo dentro do mesmo pacote, mas não somos. Por carismático, o autor refere-se ao dom de Deus do seu espírito para os seus servos, individual ou coletivamente, para onde capacitar ou os inspirar para o serviço divino. Conforme está registrado nas escrituras, a atividade carismática é necessariamente um fenômeno experiencial. Este livro oferece um estudo convincente e provocador de Lucas como teólogo carismático, cujo entendimento do espírito foi moldado pelo que ele entendia de Jesus e da natureza da igreja primitiva. Roger Stortardi situa a pneumatologia de Lucas no contexto histórico do judaísmo e vê Lucas como teólogo independente, que faz contribuição exclusiva para a pneumatologia do Novo Testamento. Para quem é novo, pneumatologia é a matéria da teologia sistemática onde nós estudamos sobre o Espírito Santo, sua pessoa, sua obra, seu caráter. A teologia carismática de Lucas reexamina o impacto do pentecostes e explora o papel do Espírito em preparar o povo de Deus para a tarefa inacabada de missões. Na minha opinião, diz aqui o Dom Christoph Thomas, Pentecostal Teológico Seminário, nós temos aqui uma opinião dele, ele diz Na minha opinião, a teologia carismática de Lucas é o mais importante livro de estudos bíblicos já escrito por um pentecostal. Então, um material para pentecostais. Obra verdadeiramente seminal, o livro causou mudanças sistemáticas no terreno acadêmico dos estudos bíblicos de pentecostais. Um pequeno livro, um pequeno grande livro, né? Mudando para sempre o caráter fundamental, ao mesmo tempo em que enviava tremores em todas as direções fora da tradição. Aqui nós temos a opinião de alguns teólogos a respeito. A edição atualizada é verdadeira aos pressupostos fundamentais da primeira edição. O Evangelho de Lucas e o Evangelho dos Apóstolos são um livro de dois volumes, Lucas Atos. Estes volumes têm o mesmo autor que é tradicionalmente identificado como Lucas, figura neotestamentária. Ambos os volumes são do mesmo gênero, a saber, narrativa histórica. A narrativa de Lucas é historicamente confiável. Embora o gênero de Lucas Atos seja narrativa histórica, Lucas relata a história sacra e, portanto, escreve com propósitos didáticos e teológicos. Lucas é teólogo único e independente entre os escritores do Novo Testamento. Então, os pressupostos supracitados ilustram que escrevo dentro da tradição da erudição evangélica. Escrevo também de dentro da tradição do pentecostalismo, a saber, como alguém que foi batizado no Espírito Santo com sinal atestado de falar em outras línguas. Olha, o autor está afirmando o ser batizado no Espírito Santo, crendo no atestamento disso, pelo falar em línguas, como é, na verdade, a forma bíblica. Então, você, irmão pentecostal aí, está meio animado com essas doutrinas que têm surgido, que são antigas e têm surgido agora, têm ressurgido com a internet, têm vindo à tona. E muita gente já deixa de crer no batismo do Espírito Santo, evidenciado por língua estranha, por isso, por aquilo, aquilo, outro. Não faça isso. Geralmente, pessoas que não têm um certo conhecimento ou não buscam esse conhecimento bíblico, acabam acreditando facilmente no cessacionismo, que não acreditam na atualidade dos dons, entre outras crendices, perdoem minha sinceridade, de outros meios aí. O estudioso pentecostal do século XXI sabe, em parte, por experiência factível, que Lucas relatou experiências anteriores factíveis de tipos semelhantes. Aqui nós temos o autor, nessa contracapa, os livros da SPAD sempre vêm, né, com essa orelhazinha aqui. Roger Stostardi é mestre de cerimônias pela Roger College e doutor em divindade pela Christian Bible College. É diretor e professor adjunto da Bíblia e Teologia na Summit Pacific College, em Abbotsford, província canadense da Colômbia Britânica. É autor de muitos artigos e de seis livros, entre eles, a Pentecostal Bíblico Teólogic, ou a Teologia Bíblica Pentecostal, Tony Points e In The Story. É também coeditor do Comentário Bíblico Pentecostal no Testamento, dois volumes. Ah, CPAD, ele é mesmo, tá? Eu tava imaginando onde é que eu vi o nome desse autor. Aqui na contracapa, aqui nessa orelhazinha, aqui está o autor aqui pra você ver a foto, está dizendo, né, na contracapa, nessa orelhazinha, que ele é o coautor desse mega comentário bíblico pentecostal, né? Hum, que maravilha! Eu já vi que estudar, talvez estudar o livro de Lucas e de Atos com esta obra maravilhosa, né, do Comentário Bíblico, possa ser aí uma boa turma, né? Junto a estes, está a Bíblia de Estudo Pentecostal? Ela não está, acho que ela não está fácil aqui pra gente ver, né? Mas, pensa no material que arrasou. Muito bom, muito bom. Então, o que ocorre aqui, pessoal? Eu sou pentecostal, o título do canal é Movimento Pentecostal, inclusive, né? E o que acontece, pessoal? Não menosprezo as igrejas históricas. Você vê que eu tenho aqui comentários e obras de igrejas históricas. Eu tenho aqui, por exemplo, material calvinista do Spurgeon. Eu tenho esta obra aqui do Hernando de Dias Lopes, um grande pregador, um grande expoente das escrituras, um comentário bíblico extraordinário. Então, eu tenho alguns materiais aqui, tenho teologia sistemática, eu tenho várias aí, quase que uma dezena são calvinistas. Tenho material de John Stott, tenho muitos materiais de não pentecostais. Tenho o Chample, que também não era pentecostal, né? Tenho vários materiais aí. Tem de igrejas históricas metodistas, é o caso da Bíblia de Estúdio de John Wesley, embora o metodismo, as doutrinas de John Wesley não vão contra, assim, pelo menos até onde nós conhecemos a questão do pentecostalismo, né? Sobre dons, etc., as criações continuístas. Então, a teologia carismática de Lucas traz um material extraordinário. Então, aqui está realmente, olha, Roger Stostard é um dos editores desta obra aqui do comentário bíblico e autor desse livro, A Teologia Carismática de Lucas. Esses materiais todos, todos pela CPAD. Eu sou doido para o marcador, pessoal. Marcador, marcador. Olha aqui, deixa eu ver aqui, Evangelho de Lucas, quem é que comenta nesse comentário. O vídeo vai ter edição, mas não vai ter tanta edição assim, então, aguenta aí, aguenta aí, tá bom? Aguenta aí, assiste aí, assiste. Ok? Quem gosta, né? Quem gosta desses tipos de vídeos, não sai, não. Então, não é ele que comenta, mas, enfim, é dentro do mesmo aspecto confirmado. Até a questão, qual a importância dessas narrativas de Lucas para nós pentecostais? Muito, muita importância, muito importante. Essa é a segunda impressão de 2019, feita mil tirados pela editora. Bom, nós temos aqui no sumário, no sumário da obra, nós temos o seguinte. O Espírito Santo em Lucas, a apresentação de Mark Allen Power, nós temos o Espírito Santo em Lucas Atos, o desafio à metodologia, um desafio à metodologia, o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito carismático de Deus, o Espírito Santo no Evangelho de Lucas, o Cristo carismático, o Espírito Santo no Pentecostes, a comunidade carismática, o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, a comunidade carismática em missão, e a teologia carismática de Lucas, síntese e desafio sobre esta teologia. Notas, temos várias notas, notas de rodapé, notas no final do livro, leituras recomendadas, é uma bibliografia boa, índice de referências bíblicas e índice remissivo. É um livro pequeno, mas não fique achando que é pouca coisa, não, porque não é. Índice de remissivo, você vai direto aos temas, muito bom material, muito bom material. Parabéns a CPAD, como sempre, né, como sempre, extraordinária CPAD. Bom, aí está, então nosso vídeo de hoje foi a unbox do livro que nós estamos mostrando aqui para você, a teologia carismática de Lucas, trajetórias do Antigo Testamento, a Lucas Atos. Como eu citei aqui o comentário bíblico pentencostal, então eu vou também colocar a sua, vou procurar seu link, um link para ele aí com nossos parceiros, para a gente colocar aí no rodapé do vídeo para você poder adquiri-lo, tá bom? Deus abençoe você, até o próximo vídeo live, se inscreve no canal, torne-se membro, vem estudar a Bíblia conosco, tem muitas, dezenas de pessoas estão entrando, estou ficando surpreso com a quantidade de pessoas que estão entrando para estudar a Bíblia conosco no Seja Membro. Estudo bíblico, estudo bíblico online, né? E é só clicar no botão Seja Membro, você vai ter acesso àquilo que o YouTube coloca como condições para você participar, coisa simples, e você vai estar conosco online para assistir a hora que você quiser. E semanalmente a gente vai atualizando todos os níveis. E quanto a você inscrito no nosso canal, nós continuamos com os vídeos aí liberados para todo mundo, tendo lives e etc. Se inscreve aí se você não for inscrito, dá o seu joinha, dá o joinha, Deus dá o like, eu te peço, em nome de Jesus, dá o like, ajuda o nosso canal com o like, tá bom? E nos compartilha, ativa o sininho, não esquece, se ele não funcionar, ativa no PC que ele vai funcionar. Deus abençoe você, em nome de Jesus, até o próximo vídeo, assista aí os próximos vídeos, que provavelmente aparecerão na tela aí para você escolher. Deus abençoe. No cardzinho, um izinho que tem aqui no canto, aqui vai aparecer, bem aqui no canto, né? Vai aparecer uma... umas sugestões de vídeo, que de vez em quando fica abrindo assim durante o vídeo, as sugestões de vídeo nosso para você estar assistindo aí de outros vídeos. Deus abençoe você, vai para a página principal e assista os vídeos nas playlists, veja o nosso conteúdo também para assinantes do clube. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, até o próximo vídeo, querendo Deus. A paz, Senhor! Deus abençoe você,! E aí Obrigado.